Oi pessoal, Alexander Ricardo aqui na parada, já adianto pra você que eu estou vendendo meu celular, tá? Que é o Moto Z2 Play, como você pode ver aqui, ó, ele tá em excelente estado, muito bem, cuidado. De brinde, você já leva essa capinha aqui, ó, anti-impacto, tá? Só na capinha eu paguei R$ 60,00, então você pode ver que a capinha dele tá top. Sou muito cuidadoso com essas minhas coisas, você pode ver que ele tá completinho, pessoal, ó, na caixinha dele tem o cabo, tá, de energia, mais a fonte de alimentação. Ele tem 64 GB de espaço, mais 4 GB de memória RAM, tá? Tem o sensor de câmera, tá, de 12 megapixels, tem entrada pra cartão de memória, tá, até 256 GB se você quiser. Vou pegar ali na mão pra você ver, tá, pessoal, ó, o estado dele, ó, tá vendo? Tá, tem um pouquinho das minhas digitais aí, mas você pode ver, ó, que não tem nenhum risquinho na tela. Ele já tem uma película aqui de gel, tá, que eu coloquei. Paguei R$ 60,00 na película de gel. Ó, mais uma vez tô te mostrando, tá, ó. Pra você ver que tá muito bem cuidado, tá, aqui, ó, pode ver que os conectores dele estão em excelente estado, ó. Ele já vai carregado com quase 80% de bateria pra você. Ele demora em média, pessoal, de uma hora e meia, duas horas pra carregar. Alex, quanto que você está vendendo o Moto Z2 Play? Eu estou interessado. Eu estou vendendo ele usado por R$ 600,00, tá? Te envio a nota fiscal dele, paguei R$ 1.630,00, tá? Estou vendendo ele por R$ 600,00. Alex, por que você tá vendendo o Moto Z2 Play? Porque eu comprei um pouco o F3, tá, galera? E aí eu não vou mais usar o Moto Z2 Play, tá? Ó, eu vou até ligar ele aqui, ó. Pra você ver que ele tá funcionando bonitinho, tá? Aqui, ó. Ele vai ligar, né, ó. Deixar aqui pra você ver que ele tá funcionando perfeitinho, tá? Pra você já configurar ele, tá? Já tá no Português Brasil, ele tá formatado, tá, galera? Então vocês viram aí que tá topzera, né? Beleza? Essa capinha vai de brinde, tá? Só a capinha de anti-choque, eu paguei R$ 60,00. Capinha também, ó. Tá filé, ó, a capinha, ó. Tá em muito bom estado a capinha, ó. Tá vendo? Eu estou vendendo ele pela confiabilidade do Mercado Livre. O link da compra está abaixo. Como eu já mencionei pra vocês, ele está R$ 600,00 o valor dele, tá? De R$ 1.630,00 por R$ 600,00. É um celular usado, né, galera? Por isso que eu estou vendendo por esse preço, tá? Tudo bem? Mas ele está funcionando perfeitinho, tá? Vocês viram aqui, né? Olha aí, ó. Tá topzera. Eu vou embalar ele aqui, ó. Vou colocar essa capa dele aqui, ó. Tá? Eu vou guardar ele aqui bonitinho, né? Dentro dessa caixa aqui, ó. Coloco tudo dentro da caixinha aqui. Tudo que você está vendo aqui, ó. Coloco nessa caixa de papelão aqui, que foi a mesma caixa que eu recebi dele. E mando aí pra você. Beleza? Tenho certeza que você vai gostar. Ah, detalhe. Ele filma em até 4K e ele tem câmera lenta também, tá, pessoal? Filmagem em até 4K e câmera lenta. A filmagem dele em 4K é espetacular, tá? Alex, por que que você está vendendo o Moto Z2 Play? Porque eu comprei um pouco o F3, tá? E aí eu estou colocando ele à venda aqui. Usado, tá? Mas como você pode ver, ó. Até a caixinha. Sou muito cuidadoso com as minhas coisas, tá, pessoal? O cabinho dele, ó. A fonte. Já deixei tudo bonitinho aí, ó. Tá vendo? Sou muito cuidadoso com as minhas coisas. Então eu guardo tudo, tá? É isso aí. Se você se interessou, o link do Mercado Livre está aqui abaixo, tá? Você pode pagar parcelado. E o frete é grátis, hein, galera? Frete gratuito, hein? Então tá aí. Eu já vou me despedindo, tá? Com muito carinho. Se você tiver interesse, o link está aqui abaixo na descrição. E como eu já falei, tem a confiabilidade, tá? Do Mercado Livre. Você pode pagar parcelado, né? Então, e o frete é gratuito. Tá ok? Tenho certeza que você vai gostar muito do produto, tá? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Boa compra, hein? Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.